Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo, e hoje eu tenho um recado pra dar pra vocês, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô de férias aqui em Los Angeles, né? E por conta disso eu não tô conseguindo editar os vídeos, né? Mas esse é o lado negativo, mas o lado positivo é que tem muito vídeo pra vocês, né? Vocês podem esperar aí vários vídeos daqui de Los Angeles, porque eu tô filmando tudo pra vocês, né? Vou mostrar pra vocês como que é aqui, né? Os lugares que eu visitei já, né? Hollywood... Enfim, eu não vou falar muito, né? Vou deixar vocês na curiosidade, tá bom? Mas as férias estão bem legais, né? As melhores férias da minha vida, inclusive, né? E eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com vocês, né? Então esse é o recado que eu tinha pra dar, né? Não vai ter vídeo essa semana, né? Mas eu já tô voltando... Sexta-feira eu já tô voltando pra New Jersey, né? Então no final de semana eu vou conseguir editar já, né? E conseguir colocar o conteúdo pra vocês novamente, tá bom? Esse é o recado principal que eu tinha pra dar, né? E a outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é Feliz Natal, né? Curtam bastante com a família de vocês aí, né? Eu e a Thaia desejamos um Feliz Natal pra vocês, né? E tudo de bom, né? A paz aí, né? Todo aquele blá 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 de Natal. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por me acompanhar esse ano, né? Esse ano foi muito bom pra mim, pro canal, né? Eu só tenho que agradecer a vocês, né? Porque vocês que estão acompanhando, né? Eu fico muito feliz, né? Saber que tem gente que gosta do meu conteúdo, que gosta dos meus vídeos, né? Aí só traz mais força pra mim continuar filmando, né? Trazendo as coisas pra vocês, beleza? Ajudando vocês cada vez mais aí. Quem tem o sonho de vir pros Estados Unidos, né? Eu não tive tanta informação como tem hoje em dia, né? Então eu acho que é bacana a gente passar o pouquinho, né? Que a gente conhece daqui, né? Pra quem não conhece nada, né? Que tá aí só na vontade, né? Mas tem medo, às vezes, né? Beleza, gente? Então, muito obrigado, muito obrigado por esse ano. Muito obrigado por me seguir. Muito obrigado por curtir os vídeos, por compartilhar, por comentar, né? Eu fico muito feliz mesmo, de verdade, tá bom? Obrigadão, gente. Te vejo no próximo vídeo, então. Eu sou o Neru e... Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí